São Paulo, mercado municipal, olha como é grande isso aqui, fala a verdade, tem fruta aqui, todo canto do mundo, é maravilha, é isso aí, estamos aqui descobrindo o Brasil, depois de uns, um ano e meio no México, amo o México também, mas o Brasil também tem muita coisa boa, olha o tanto de gente tem aqui, olha as verduras, frutas, tudo que vocês possam imaginar de bom de melhor, é isso aí, aqui é o repórter Messi, não é o mais um dia, com vocês aí, desculpa as postagens, mas é que vocês saírem do meu país para realmente perceber que aqui é um lugar maravilhoso, ok, fico com Deus aí, um beijo no coração e todos, tchau. Obrigado.